Eu já fiz de tudo que podia nesse mundo Tu já teve a minha melhor versão Mas hoje não Mas hoje não Tu já caí nas lábias dos teus lábios Fui correndo pra tua cama depois de uma ligação Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa, eu sou teu passatempo Tô valorizando meu amor pra não sair perdendo Tive que aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes O meu eu de antes Eu já caí nas lábias dos teus lábios Fui correndo pra sua cama depois de uma ligação Mas hoje não Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa, eu sou teu passatempo Tô valorizando meu amor pra não sair perdendo Tive que aprender Tive que aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance O meu eu de antes 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 Sabe por que tu nunca muda? A culpa é do fela da puta que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes O meu eu de antes Mano em Vaqueiro Mano em Vaqueiro Mano em Vaqueiro Mano em Vaqueiro E a vida é vindo Se a vida é fine E mano em Vaqueiro Mano em Vaqueiro Mano em Vaqueiro Só sai da sua boca que eu não valo nada Mas você não conta da noite passada Tu não vai me esquecer Porque eu sou o responsável pelo teu prazer Ou tu não vai fazer o que eu faço com você O que eu faço com você Joga a mão pra ser feliz do teu Você queima a língua passando no meu corpo Ou fica implorando meu beijo de novo Ou fala que me odeia fazendo o amor gostoso Fala que me odeia fazendo o amor gostoso Você queima a língua passando no meu corpo Fica implorando meu beijo de novo Ou fala que me odeia fazendo o amor gostoso Fala que me odeia fazendo o amor gostoso Mano em Vaqueiro Mano em Vaqueiro Mano em Vaqueiro Mais uma que explodiu Só sai da sua boca que eu não valho nada Mas você não conta da noite passada Tu não vai me esquecer Porque eu sou o responsável pelo seu prazer Outro não vai fazer o que eu faço com você O que eu faço com você Joga a mão pra ser feliz do teu E você queima a língua passando no meu corpo Ou fica implorando meu beijo de novo Ou fala que me odeia fazendo o amor gostoso Fala que me odeia fazendo o amor gostoso Você queima a língua passando no meu corpo Fica implorando meu beijo de novo Fala que me odeia fazendo o amor gostoso Fala que me odeia fazendo o amor gostoso A saudade sempre arrebenha Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver Os teus stories Se não de 15 em 15 segundos É uma dose Não quero ver O teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver Os teus stories Se não de 15 em 15 segundos É uma dose Mãe vaqueiro A saudade sempre arrebenha Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver O teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver Os teus stories Se não de 15 em 15 segundos É uma dose Pra maltratar seu coração Se o que você sentia fosse amor de verdade Você não teria sido assim tão covado E não faria o que fiz com o meu sentimento Não adianta inventar história Lindo com esse papo agora Desculpinha de saudade Tudo da boca pra fora Acabou, não tem mais jeito Tu pode implorar Dizer que ainda me ama Eu não vou voltar Engole aí sua esperança Vai ter que ficar na vontade Sem eu na tua cama Só chupar no dedo E quando outra me ama Pra tua saudade eu só mando lembrança Pra tua saudade eu só mando Aguenta aí só na vontade Sem eu na tua cama Só chupar no dedo E quando outra me ama Pra tua saudade eu só mando lembrança Pra tua saudade eu só mando lembrança E vai perdendo a esperança Se o que você sentia Eu fosse amor de verdade Você não teria sido assim tão covado E não faria o que fiz com o meu sentimento Não adianta inventar Não adianta inventar história Eu vim com esse papo agora Desculpinha de saudade Tudo da boca pra fora Acabou, não tem mais jeito Tu pode implorar Desligar ainda me ama Eu não vou voltar Engole aí sua esperança Vai ter que ficar na vontade Sem eu na tua cama Só chupar no dedo Enquanto outra me ama Pra tua saudade eu só mando lembrança Pra tua saudade eu só mando lembrança Aguenta aí só na vontade Sem eu na tua cama Só chupar no dedo Enquanto outra me ama Pra tua saudade eu só mando lembrança Pra tua saudade eu só mando lembrança E vai perder a esperança Emane Vatero Emane Vatero Emane Vatero Se preciso for minha galega Faço tudo pelo seu amor Só te peço que não deixe pra me amar depois Achei que não abri a mão da vida de gado O coração é quem comanda estando apaixonado Me mudei pra cidade Estou feliz de verdade Por isso escuta essa declaração de amor Eu vou fazer de tudo Eu vou a lua, eu viro o mundo Se preciso for minha galega Eu faço tudo pelo seu amor Só te peço que não deixe pra me amar depois Eu vou fazer de tudo Eu vou a lua, eu viro o mundo Se preciso for minha galega Eu faço tudo pelo seu amor Até sonhei com um ranchinho feito pra nódio Achei que não abri a mão da vida de gado O coração é quem comanda estando apaixonado Me mudei pra cidade Estou feliz de verdade Por isso escuta essa declaração de amor Eu vou fazer de tudo Eu vou a lua, eu viro o mundo Se preciso for minha galega Faço tudo pelo seu amor Só te peço que não deixe pra me amar depois Eu vou fazer de tudo Eu vou a lua, eu viro o mundo Se preciso for minha galega Faço tudo pelo seu amor Até sonhei com um ranchinho feito pra nódio Mano e vaqueiro Botando pra descer o galho Estou aqui pensando no que aconteceu Se até ontem era você e eu Hoje lhe mandei mensagem e não me respondeu Lá na cara quem perdeu foi eu Essa foto sua nos stories com um amigo meu Me desculpa você foi covarde Fiz contrário do que prometeu Por que não me avisou Que tinha outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa Por que não me avisou Que tinha uma outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa E você de boa Estou aqui pensando no que aconteceu Se até ontem era você e eu Hoje lhe mandei mensagem e não me respondeu Lá na cara quem perdeu foi eu Essa foto sua nos stories com um amigo meu Me desculpa você foi covarde Me desculpa você foi covarde Fiz contrário do que prometeu Por que não me avisou Que tinha uma outra pessoa Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa Por que não me avisou Que tinha uma outra pessoa Saiu com um amigo meu Saiu com um amigo meu Me deixou na mão E você de boa É maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Botando na pressão Contando uma semana Que tava na minha cama E já tá postando stories com seu novo amor Exato sete dias que você me dizia Pra sempre seria Que pena que acabou Até pago pra ver Não quero mais você Você vai perceber Que seu golpe falhou Você só me enganou E você vai voltar Correndo Dizer que tá sofrendo Você tá perdendo O seu tempo Trocou a nossa história Por um só momento Você vai voltar Correndo Dizer que tá sofrendo Você tá perdendo O seu tempo Trocou a nossa história Por um só momento Você pagou pra ver Agora eu só lamento Só tem uma semana Que tava na minha cama E já tá postando stories Com seu novo amor Exato sete dias Que você me dizia Pra sempre seria Que pena que acabou Até pago pra ver Não quero mais você Você vai perceber Que seu golpe falhou Você só me enganou Você vai voltar Correndo Dizer que tá sofrendo Você tá perdendo O seu tempo Trocou a nossa história Por um só momento Você vai voltar Correndo Dizer que tá sofrendo Você tá perdendo O seu tempo Trocou a nossa história Por um só momento Mani vaquei Mani vaquei Faz muito tempo Que nós terminamos Muito tempo Que nós nos falamos E você Não conseguiu Me esquecer Sei que você Já tá namorando E com ele Tá fazendo planos Mas quer saber Mas quer saber Sou aquele ex Que você não esqueceu Sei que tá com ele Mas prefere eu Na sua cama Ou na sua vida Sou aquele ex Que você não esqueceu Sei que tá com ele Mas prefere eu Mas prefere eu Na sua cama Ou na sua vida Sou sua lembrança Sou sua lembrança preferida Faz muito tempo Faz muito tempo que nós terminamos Muito tempo que nós nos falamos E você E você Não conseguiu E você Não conseguiu Me esquecer Sei que você Tá com ele Mas prefere eu Eu Na sua cama Ou na sua vida Sou aquele ex Que você Não esqueceu Sei que tá com ele Mas prefere eu Na sua cama Ou na sua vida Sou aquele ex Que você Não esqueceu Sei que tá com ele Mas prefere eu Na sua cama Ou na sua vida Sou aquele ex que você não esqueceu Sei que tá com ele, mas prefere eu na sua cama Ou na sua vida Sou sua lembrança preferida É na pegada do vaqueiro E o ponto fraco é o seu bicho, sabe bem Por isso joga sujo Fica em cima do muro Tu quer fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr risco Não me deixa ir Me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na camida me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na camida me chama de neném Mano e raqueiro Mano e raqueiro O foda é que cê beija bem O foda é que cê beija bem O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem O foda é que cê beija bem O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem O foda é que cê beija bem O foda é que cê beija bem Na camida me chama de neném Cê é o mal que me faz bem Mano e raqueiro Mano e raqueiro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado.